Uma vez configurada a conduta abusiva por parte do devedor, o Superior Tribunal de Justiça decide afastar o direito de quitar dívida. Tudo começou com a tentativa de uma mulher em quitar o financiamento da casa onde mora. O problema é que ela ficou 7 anos sem pagar. Das 240 parcelas, o banco só recebeu 8 e por isso a instituição não aceitou o pagamento antecipado. A mulher entrou na Justiça propondo a ação de consignação contra o banco, com o intuito de quitar o imóvel. Só que a casa já foi para leilão. O caso chegou ao STJ. Ao julgar o recurso feito pela devedora, a terceira turma decidiu que a conduta da mulher foi abusiva, uma vez que ficou tanto tempo sem fazer qualquer pagamento. Por isso os ministros decidiram que ela não tem direito à quitação, até mesmo porque o imóvel já está alienado. Segundo os ministros, ela só poderia quitar a dívida antes do leilão acontecer.